Você é egresso da Universidade Federal do Vale do São Francisco e sente que a educação mudou a sua vida? A Univasp quer contar a sua história através de um livro digital. Os interessados em participar podem encaminhar os seus relatos até o dia 27 de dezembro. Para compreender melhor a proposta editorial dessa obra, convidamos o professor Marcelo Ribeiro, editor-chefe da revista de educação da Univasp, que vai ser responsável por essa publicação. Seja bem-vindo, professor, à TV Caatinga. Como surgiu a ideia de fazer esse livro? As universidades públicas são as universidades em geral que apresentam os melhores índices de qualidade, responsável por produção do conhecimento, responsável pela mobilidade social, por transformações, pelo impacto no desenvolvimento regional. E de um modo muito particular, a Universidade Federal do Vale do São Francisco tem cumprido o seu papel de maneira extraordinária. Então, foi pensando nisso, de valorizar, de mostrar para a sociedade a importância de uma universidade pública, sobretudo a nossa universidade, a Univasp, que a gente pensou nesse projeto editorial de trazer essas histórias de vida, as histórias dos nossos egressos, ou seja, dos alunos que já se formaram e que tiveram suas vidas completamente modificadas, por conta justamente da existência de uma universidade. Quais os principais critérios devem ser seguidos na hora de escrever e submeter os relatos? Olha, o nosso foco é trazer histórias de vida, né? Narrar essas histórias desses egressos, assim, como eles chegaram à universidade, o que eles viveram, quais as transformações, como é que a universidade impactou na vida desses ex-estudantes, né? E essas histórias, né? Elas podem ser narradas tanto pelos próprios egressos, né? Mas também elas podem ser narradas pelo testemunho dos servidores da Univasp, por técnicos, por professores. Há uma possibilidade, né? De uma variação no modo como esses inscritos podem acontecer. Obrigado, professor, pela sua participação. Lembrando que os manuscritos devem ser enviados até o dia 27 de dezembro para o e-mail revasf.univasf.gmail.com Fernando Alves, para a TV Caatinga. Música Música Música